Boa! Oh, precisa ir ao dentista? O quê? De onde saiu essa aí? Você está sentindo dor. Eu estou aqui para ajudar. Então, você vai me ajudar muito se eu não for ao dentista? Nunca! Então, que tal mais sorvete? Ela é o máximo! Puxa, eu queria que minha mãe de verdade fosse que nem você. Eu queria estar ali naquele lugar com a minha família. É, mas isso é um outdoor e a gente tem que ir porque... Eu tenho que te levar de volta para o... Oi, família! Opa! Eu esqueci de ligar para a Susan e para a Mary. Chegou cedo em casa. Mas ela está com a garganta doendo. E ajuda muito se ela não falar e somente acenar. Então, eu vou providenciar uma coisinha gostosa para a gargantinha do meu amor. Uh! Tá, essa foi por pouco. Agora, leva essa mãe tomata aí para o laboratório antes que... Oi, família! Cheguei mais cedo! Ai, rápido! Escondem a mamãe falsa! Vai me ajudar se você se esconder!